Bom dia a todos, última hora aqui direto do Le Monde na Bar da Tijuca no encontro de empresários. Estamos aqui hoje com essa personalidade, uma das pessoas homenageadas nesse evento de hoje. Essa pessoa que todo mundo, despensa comentários, todo mundo conhece, todo mundo gosta, que é o Nilton Caldeira, que hoje é o vice-prefeito do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. Ele que foi secretário de habitação e agora está sem secretaria. E aí, como é que está essa função de vice-prefeito da cidade? Olha, vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, qualquer vice-prefeito, ele tem uma importância muito grande. É como se fosse num time de futebol, a gente imaginar, no caso do meu Botafogo, me sai um tiquinho, tem que entrar alguém em altura. E na cidade do Rio não é diferente. Nós temos o nosso prefeito Eduardo Paes aí, que está fazendo um bom trabalho na cidade, mas em qualquer eventualidade a substituição dele tem que estar preparado para poder assumir uma cidade do tamanho e da importância que é o Rio de Janeiro. E a importância tão grande que a briga hoje é pela vice, né? Não faz nem começar as eleições e a briga pelo seu lugar. Está dando o que falar aí nos documentários jornalísticos. E os projetos que você desenvolveu lá na habitação? Olha, tanto na habitação quanto no meio ambiente, nós demos continuidade ao projeto de reflorestamento na cidade do Rio de Janeiro, que talvez seja o maior projeto de reflorestamento do Brasil. Nós reflorestamos o equivalente a mais que uma floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo. E a cidade do Rio de Janeiro conseguiu fazer esse reflorestamento e continua fazendo, tentando melhorar o nosso verde aí, que foi tão degradado aí nos últimos anos. E sobre a segurança pública? Fala um pouquinho para a gente o que você fala aí da segurança pública, dessa questão aí dos guardas municipais. Olha, segurança hoje é um problema, não é um problema só da cidade do Rio de Janeiro. Muita gente fala que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais violenta, principalmente fala quem vive aqui no Rio de Janeiro. Mas a cidade não é essa violência toda. Nós vivemos, sim, uma sensação de insegurança muito grande. Mas tem cidades aí espalhadas pelo Brasil que estão em um nível bem maior de criminalidade do que o Rio de Janeiro. A sensação de insegurança é que desperta isso. Até porque qualquer coisa que acontece no Rio de Janeiro, seja bom ou seja ruim, ela repercute no mundo inteiro. É Rio de Janeiro, né? Vossa Excelência esteve lá num evento em Brasília, no Senado, discutindo sobre segurança pública. Teve 16 deputados federais lá juntos discutindo essa questão. E por ser do PL, a sua ligação com o governo do Estado também é muito grande. Como é que estão os planos aí do governo do Estado para essa... Olha, quando nós falamos em segurança da cidade do Rio de Janeiro, eu não posso deixar de lembrar o general Braga Neto, que foi o homem que tomou conta da intervenção na cidade do Rio de Janeiro. E se hoje a polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, o bombeiro, o aparelhamento que eles têm, foi fruto do trabalho que foi realizado lá em 2018 pelo general Braga Neto. E o que eu digo é o seguinte, eu não sou um especialista em segurança, eu sou filho de um policial, mas no período que meu pai era policial, existia o respeito. Bandido não trocava tiro com a polícia, bandido respeitava a política da polícia, o que nós não estamos vendo hoje. Então nós temos que resgatar, resgatando a segurança e resgatar a autonomia da polícia. Um policial, ele não entra numa comunidade querendo matar ninguém, ele entra querendo defender o cidadão. Eu acho que é isso que tem que ser compreendido, que é o trabalho que ele está fazendo. Ao invés de a gente criticar, a gente tem que aplaudir. Porque da mesma forma que você tem insegurança, um cidadão tem insegurança na cidade, o policial quando ele sai, ele vai direto para o confronto. Ele vai para uma guerra, mas ele também tem família, ele também tem filhos que esperam o retorno dele para a residência. Eu acho que é por aí o caminho da gente, novamente a gente ter a sensação de segurança e o respeito aos policiais. Parabéns pela justa homenagem hoje. Fique com Deus e obrigado pela atenção. Última hora, direto do Fenex. Fique com Deus e obrigado pela atenção. 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 Fique com Deus e obrigado pela atenção.